Hoje nós vamos falar de um assunto interessante, que é a comparação entre os pilares quadrados e os pilares retangulares. A arquitetura, normalmente, prefere os pilares alongados, porque eles se disfarçam melhor nos ambientes. Se você imaginar um pilar com 25 de largura, a ruvenaria já tem 15, então você vai ter um dente dentro do ambiente de apenas 10 centímetros. Mas imagine um pilar quadrado de 40 centímetros. A parede tem 15, eu estaria com um dente de 25 centímetros. Então, normalmente, os arquitetos pedem para que os pilares sejam o mais longo possível, porque atrapalha menos, como eu disse, os ambientes e também atrapalha menos nas vagas de garagem. Mas é interessante que a gente tenha a noção de que o pilar retangular é bem mais caro do que o pilar quadrado. E a gente procure dosar um pouco essa questão na hora de alongar o pilar. Então, só para a gente quantificar, para a gente ter um sentimento de número, eu peguei aqui um pilar quadrado de 40 por 40, cuja área é 1.600 centímetros quadrados. E peguei um pilar retangular que tem rigorosamente a mesma área, 1.600 centímetros quadrados. Então, em termos de volume de concreto, nós vamos gastar rigorosamente a mesma coisa. Ok? Então, o concreto que nós vamos utilizar será o mesmo. Porém, a primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença na área de forma. Para eu executar este pilar de 40 por 40, eu tenho um perímetro de 1,6 metros, que multiplicado pelo pé direito do pilar vai me dar a área de forma do pilar. Quando eu trago o pilar com a mesma área, no entanto, com a seção retangular, vejam que o perímetro aumentou para 1,78 metros, 11% a mais. Ou seja, você está onerando o pilar retangular em 11% a mais de forma. A gente pode achar que é pouco, mas não é, porque a forma é um dos elementos mais caros hoje na construção civil, porque é um elemento que envolve muita mão de obra. Vamos continuar. Um outro aspecto, só para vocês terem ideia. Imaginem que eu utilizei um concreto de 30 MPa, o pilar tem um comprimento, um piso a piso de 4 metros, e nós vamos adotar a taxa máxima de aço permitido pela nossa norma, que é de 4%. Ou seja, como os dois pilares têm 1.600 cm² de concreto, eu posso ter até 64 cm² de aço, que equivale a 32 barras de 16 mm. Então, se eu colocar essas 32 barras de 16 mm num pilar de 40 por 40, esse pilar suporta uma carga característica de 371 toneladas-força. Se eu colocar as mesmas 32 barras de 16 mm no pilar de 25 por 64, este pilar retangular vai suportar uma carga característica de 294 toneladas-força. Ou seja, eu vou gastar o mesmo concreto, eu vou gastar o mesmo aço, vou gastar 11% a mais de forma e vou ter 21% a menos na capacidade resistente do meu pilar. Ou, de outra forma, vamos imaginar invertendo a questão. Para uma mesma carga, qual será a armadura necessária em um pilar e no outro? Então, aqui, mantendo o FCK de 30 MPa, mantendo o comprimento de flambagem de 4 metros, resolvi testar uma carga característica com 150 toneladas-força. No pilar de 40 por 40, a gente precisa colocar 8,4 cm². Já no pilar de 25 por 64, nós vamos precisar de 11,51 cm². Ou seja, 37% a mais de aço. Então, você deve estar se perguntando. Ora, se o pilar é a compressão, né? A seção de concreto é a mesma, por que que está dando essa diferença? Ou no consumo do aço, para uma mesma carga, ou, mantendo o mesmo consumo de aço, uma carga muito menor em relação ao pilar quadrado. Tudo isso, pessoal, se deve à questão da esbeltez. Então, quanto mais esbelta é o pilar, menos carga ele suporta. Então, o pilar de 40 por 40, o λ de um pilar retangular, ele é dado por essa expressão, 3,46 cm², comprimento de flambagem, vezes a base menor do pilar. Então, um pilar de 40 por 40, ele tem um λ de 34,6. Já o pilar de 25 por 64, o λ dele é de 55,4. Então, é aqui, pessoal, que está a grande diferença. O pilar, quanto menos esbelto, mais carga ele aguenta, ok? Então, é evidente que a arquitetura vai querer pilares o mais estreito possíveis, mas vocês não podem perder a lembrança, o foco, de que o pilar muito alongado, ele consome bem mais armadura do que o pilar que é mais largo, ok? E...